A pesquisa eleitoral Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, 31 de agosto, apontou as intenções de voto para a presidência da República em todo o Brasil. Essa é a primeira pesquisa realizada desde as sabatinas dos candidatos à presidência realizada no Jornal Nacional. O Instituto consultou 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 25 e 28 de agosto, com um nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na amostragem, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mantém a liderança com 44% das intenções de voto. Já o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, alcançou 32% dos votos totais. Ambos candidatos oscilaram em um ponto negativo em relação às últimas pesquisas realizadas pelo Instituto. A diferença entre os dois é de 12 pontos percentuais, mesma distância também que foi registrada em outros levantamentos. O candidato Ciro Gomes, do PDT, aparece com 8% das intenções de voto. O ex-governador oscilou dois pontos positivos para cima em relação à última pesquisa, mas esse valor fica dentro da margem de erro desse levantamento. Simone Tebet, do MDB, manteve os mesmos 3%. Vera Lúcia, do PSTU, e Felipe Dávila, do Novo, aparecem com 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. 5% dos entrevistados responderam que não irão votar, e 6% não souberam ou não responderam. Já em um cenário de segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, alcança 51% das intenções de voto, mesmo número apresentado em levantamento anterior do Instituto, enquanto que Jair Bolsonaro atinge 37% das intenções de voto, oscilando aí negativamente em um ponto desde o último levantamento. Neste cenário, 9% dos entrevistados declararam que não irão votar em nenhum dos dois candidatos. 4% apareceram aí entre os indecisos. A pesquisa está registrada no TSE. O que você achou dos números? Curte, comenta e compartilhe esse vídeo.